Olá, bem-vindos ao vídeo de introdução ao Crusader Kings 2. Eu sou o Guizo e eu estou fazendo esse vídeo baseado na dificuldade que algumas pessoas têm para começar a jogar este jogo, que realmente é um pouco complicado. Eu pretendo fazer um vídeo de alguns poucos minutos explicando como quem nunca jogou o Crusader Kings 2 ou os games da Paradox vai ter alguma dificuldade, inevitavelmente vai ter alguma dificuldade para jogá-lo, porque ele é realmente bastante diferente dos outros jogos de estratégia famosos como a série Total War ou a série do Civilization, do Sid Meierd, ou até mesmo quem vem dos RTS, como Warcraft, Starcraft, Age of Empires, etc. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu também tive dificuldade para aprender a jogar esse jogo, o que realmente é bastante complicado. E baseado em alguns vídeos historiais que eu vi na internet, em inglês ou em alguns em português, eu realmente senti a necessidade de um vídeo desses. A versão do meu jogo é a 2.3.2. Esse jogo muda bastante de versão para versão, vocês podem reparar, assim, quando o jogo atualiza, ou quando vocês estiverem jogando em jogo atualizar, vocês veem que ele vai adicionando novos recursos. Pode ser que no futuro exista uma outra versão bem diferente, mas essa é a introdução, pelo menos é essa versão, que não mudou tanto o Sinise A2, mas, enfim, vai adicionando bastante coisa. Isso é uma peculiaridade bem legal desse jogo, que eu gostei muito, parabéns para a Paradox, que vai evoluindo o jogo mesmo depois dele ter sido lançado. Bom, como é um vídeo de introdução, eu vou considerar que todo mundo aqui tem pelo menos um mínimo de intuição, né, baseado em outros jogos, então eu não vou explicar exatamente como funcionam os menus, é só mais uma introdução. Esse aqui é o menu básico de iniciação do jogo, eu não gosto muito dele, porque ele é muito básico, eu prefiro o Kielson. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona aí. Aqui você tem a tela geológica do mapa do jogo, que no caso passa na Europa, na Ásia Ocidental e no Norte da África. Você pode perceber que ela é toda fragmentada, eu não acho que ela é tão importante assim para você escolher o mapa do seu jogo. Eu vou explicar exatamente o que são esses menus aqui em cima, é o que realmente importa na hora de você escolher o seu território inicial. Aqui em cima você pode perceber que existe o Independent Helms, que são as coroas independentes. São basicamente as divisões de países que existem na determinada época que você está começando o jogo. Algumas épocas são incluídas pela DLC. A época original do jogo, a versão inicial que foi composta, é a Stamford Bridge. Então eu vou jogar nela para facilitar aqui quem não tem as DLCs do jogo. A Stamford Bridge se inicia no ano de 1066. E para escolher o seu personagem, aqui em Crusader Kings, você não joga com um país ou uma coroa exatamente. Você joga com um personagem. Ele morre e você joga com o herdeiro dele depois. Você é uma pessoa, você não é o país. Ao clicar no território, você percebe que aparece o rosto do seu personagem à direita. E embaixo dele aparecem os vassalos. Por quê? Porque o jogo é separado em hierarquias de controle. A hierarquia superior, no caso maior, é o imperador, que controla a hierarquia dos reis, que controla a hierarquia dos duques, que controla a hierarquia dos condes. Você pode perceber aqui embaixo, nos vassalos desse imperador, que o arco em volta da imagem representa o grau de hierarquia dele. Jogável, no caso. A mais baixa é o conde, que tem esse arco prateado. Acima dele vem o duque, que tem esse arco prateado com a fita azul. No caso, o sacro império romano não tem reis. Ele apenas tem um imperador. E se você clicar aqui na Inglaterra, você pode ver que existe o arco dourado, que simboliza o rei. E o do imperador, como vocês já viram, é o arco dourado com faixas roxas. Pra explicar como é que funciona o jogo, eu vou selecionar aqui o rei da Inglaterra mesmo. Vamos lá. Muito bem. Ao iniciar o jogo, você pode perceber que já apareceram alguns ícones aqui, que são ícones de importância para a administração. E a foto à esquerda é o seu personagem. Você clica nela, você consegue ver o seu personagem. Embaixo do seu personagem existem os títulos, que são os títulos que o seu personagem possui. No caso, ele é o rei da Inglaterra, mas ele também é o duque de Essex. Ele também é o conde de Oxford e de diversos outros condados. Ele é casado. E aqui embaixo, a genealogia dele. Ele tem filhos. Aparecem aqui os pais dele, que no caso, o pai dele já morreu. E a mãe dele, que ainda está viva, representada por essa caveirinha aqui, que já está morto. Essa gotinha aqui significa que é co-sanguíneo seu. No caso, é da sua família, diretamente. E embaixo aqui, outros parentes. No caso, irmãos. Irmã. Às vezes, aparece outros, como tios. Aqui, do lado, aparecem os atributos dele. No caso, ele é diplomacia. Marshall, que é a habilidade de combate. Sewer chip, que é a habilidade de administração. Intriga, que é a habilidade de intriga. E learning, que é a habilidade de conhecimento ou aprendizado. No caso, é mais para conhecimento, apesar de chamar aprendizado. Elas influem bastante na administração e no depoio do jogo. Mas isso vocês podem descobrir depois. Esse número, entre parênteses, é a soma sua com a da sua esposa e do seu conselho. Aqui embaixo são alguns traços do personagem. O traço de principal aprendizado. Que é o traço que o personagem adquiriu enquanto ele é criança. No caso, esse aqui é um tático habilidoso. Que modifica alguns aspectos dos atributos. No caso, esses outros traços. Alguns são de nascimento. Ele nasce com eles. E alguns eles ganham e perdem no meio do jogo. Esse aqui não tem nenhum de nascimento. Como gênio, fortes, etc. Que são de nascimento. Os que ele tem aqui são... Você ganha no meio do jogo. Que é arbitrário. Que ele perde alguns... O que no caso é basicamente um defeito. É orgulhoso. Bondoso. E... Covarde. Aqui em cima é uma coisa que foi adicionada recentemente no jogo. Que é o foco do seu personagem. Se ele quer ser um personagem sedutivo. Um personagem caçador. Ele é mais ou menos um... A pilha do seu personagem. É o que ele gosta de fazer. É o que ele procura fazer. Se ele quer ser um personagem familiar. Ele ganha alguns bônus. Se ele é um personagem estudioso. Ele ganha um bônus de aprendizado. Se ele é um personagem teólogo. Ele ganha aprendizado. Minha opinião dos passados de tempo. Ele é um... Ele é focado em... Em negócios. Ele ganha... Enfim. Eu vou colocar o de negócios. Bom. O básico da administração do seu país. É comandado por essas abas aqui de cima. Do lado esquerdo. Aqui você comanda seu conselho. Aqui as leis. Aqui a tecnologia. Militar. Entriga. Facções. Que no caso aqui não tem nenhuma. Mas as facções que você pertence. Ou as que existem no seu país. Que pode ser inclusive algumas facções para depor você. Basicamente todas elas são. Ou para depor algum duque. E etc. E a religião do seu país. Que no caso na Inglaterra católica. Nessa época. Aqui em cima. Você pode reparar que eles aparecem e desaparecem conforme o jogo vai rolando. E esses são pontos de administração importantes. Para você verificar no decorrer do jogo. No caso. Todos os pontos desse jogo são auto-explicativos. Eles tem uma descrição. Embaixo do ponto. E por exemplo este. Novas importantes decisões estão disponíveis. As decisões. Elas ficam na aba da intriga. E no caso. Essa descrição. Essa importante decisão. Que ele está citando. É pedir ajuda para. Fazer manutenção. Dos seus títulos. Que no caso. São esses aqui. Por que você precisa fazer. A manutenção dos seus títulos. Porque. De acordo com os atributos. Você pode apenas comandar. Aqui no caso. Do lado direito. Três. Pedaços de terra. Três terrenos. Que geralmente são três com dados. E no caso. Ele comanda oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. São oito com dados. E você. Isso está muito acima. Do seu controle. Do que o seu personagem. Conseguir controlar. Por isso. Você precisa. Tomar cuidado com isso aqui. Causa. Diversas. Diversos pontos negativos. Você não consegue controlar. O seu pai direito. Que aparecem. Exatamente nessa daqui. Esse importante topo aqui. Clicando no botão direito. Você pode remover. Esses pontos aqui. Mas não é interessante. Você sempre. Precisa prestar atenção neles. Aqui do lado direito. Vai aparecer para você. Alguns. Alguns. Aspectos importantes do seu reino. E da sua. E da sua administração. No caso. O primeiro aqui. É o seu dinheiro. O segundo. É o seu prestígio. Que é utilizado. Para alguns aspectos da administração. O terceiro. É o seu piri. Que é. Basicamente. A sua influência religiosa. Ela também é importante. Em alguns aspectos diplomáticos. E alguns aspectos administrativos. Aqui. Como eu já falei. É o. É o tamanho. Do seu controle. Sobre os. Sobre os territórios. Que você mesmo administra. E aqui. É o tamanho. Da sua coroa. Ela tem um limite. Uma só coroa. No caso. Ela tem um limite. De se ter. Seis vassalos. Que é o número de vassalos. Diretos. Que você tem. No caso. Você tem seis ducos. Ou. No caso. Se você tiver um título de ducado. Você tem. Aqui. É somado. Os condes também. Esse aqui. É. Exatamente. O tamanho. Do seu reino. Você tem. Noventa e quatro. Títulos. No seu reino. Que inclui. Tanto coroas de rei. Quanto de imperador. Quanto coroas de ducado. De condado. E. De baronatos. Bispados. E etc. Que são. Não jogáveis. Mas. Ainda existem no jogo. E são importantes. Por exemplo. Clicando aqui. Você pode. Verificar. Que. Esse aqui. É. É. É a capital do seu. Do condado. Que eu cliquei. Que é. No caso. Administrado. Por mim mesmo. Mas. Poderia ser. Administrado. Por outra pessoa. Que não necessariamente. Está fora do meu controle. Mas. É administrado. Por outro personagem. Não por mim. Que é o caso. Deste. Condado. Aqui no canto. Ele é administrado. Por esse cara. Que é um Earl. No caso. Da cultura. Anglo-saxã. Que é a cultura da Inglaterra. Que. Eles não chamam de conde. Mas é basicamente. Um conde. Todos os reinos. Neste jogo. Apesar de. Historicamente. Não serem assim. Todos. Tirando. As repúblicas. Que é. Um assunto. Para outro. Outra vez. Que é. Uma coisa. Um pouco mais complicada. Todos os reinos. São. Administrados. Basicamente. Mesma forma. Mudando as nomenclaturas. Apenas. Pela cultura. O que é. Historicamente. Errado. Mas. Vamos. Considerar. Que isso é um jogo. Ia feito. Para ser divertido. E jogado. Não tão complicado. Assim. Enfim. O condado. Esse condado. É administrado. Por esse cara. Que. É. Que. Por sinal. Controla. Obviamente. A capital dele. Quem é o conde. É quem controla a capital. Dentro desse condado. Existem. Cidades. Que no caso. E. Um bispado. A cidade. É controlada. Por um prefeito. Que. Não necessariamente. É esse cara. Se você clicar nessa bandeirinha aqui. Você pode. Ver. O prefeito da cidade. Que é esse cara. Que é outro. Outro personagem. O bispado. Mesma coisa. Controlado. Por um bispo. No caso. Exato. Tem que ser um pouco mais específico. Tem que ser controlado por um bispo. Se você não for controlado por um bispo. Ele não é um bispado. Tem algumas cidades. Que mudam de característica. Bispados. Ao você colocar um administrador. Barão. Ele vira um baronato. Mas. Nem. O bispado e o baronato. Acredito eu. Que nunca viram uma cidade. Enfim. O bispo. O condado. Ele é. Ele fica. Dentro de um ducado. Não necessariamente. Mas. Geralmente. Na. Na forma de administração. Normal do jogo. Ele fica dentro de um ducado. Na forma de administração. Hierárquica. Aqui. Por exemplo. Temos um. Um exemplo. Muito bom. De condado educado. Que é. Um conde. Vassalo. De um duque. Que é. Seu vassalo. Que eu vou ser o rei. Dele. O duque. Ele controla. Essa pedaço de terra. Mas. Quem administra. Este aqui. Pequeno. É o conde. O duque. Controla os outros dois. Ele administra os outros dois. Mas este aqui. Controla esse conde. Você pode perceber. No mapa. Que os ducados. Eles são separados. Pelas linhas fortes. E os condados. Pelas linhas mais fracas. Aqui no caso. A Inglaterra. Começa em guerra. As suas guerras. Propriamente ditas. São. Explícitas. Aqui. Nesses dois. Nesses ícones. Que aparecem embaixo. Mas pode ser diversas guerras ao mesmo tempo. Que no caso. Estão em dúvida. Eu estou. Em guerra. Com esse rei. Que é o rei da Noruega. Que ele está fazendo. Uma invasão norueguesa. Que realmente conheceu na história. Que fica. No caso. Aqui. A Noruega. Aqui embaixo. Mostraria os aliados dele. E no caso dos meus. Se eu for a gente. Vai ser um. Algo. Essa outra guerra aqui. É contra. Um. Duque. Um bastardo. Da Normandia. Clicando aqui. Com o botão direito nele. Eu tenho algumas opções. De diplomacia com ele. No caso. Eu tenho apenas. Esse duque. Ele é. Vassalo. De um rei. Que não está em guerra comigo. Por isso. A França inteira. Não tem. Essa. Essa borda vermelha. Que a borda vermelha. Significa. Com quem você tem atrito. Quem você está em guerra. Não necessariamente você. Mas pode ser. Alguma guerra. Que você participe. Do aliado seu. Eu estou em guerra. Apenas com o duque da Normandia. Que é. Essa. Esse educado. No caso. Como eu não estou em guerra com o rei. Não é o país inteiro. Que aparece vermelho para mim. Somente esse educado. Bom. Se você clicar. No ícone da guerra. Você pode ver. O que. Essa guerra está contestando. Que no caso. Ela está contestando. O reino da Inglaterra. Então. Quem está atacando. É ele. Ele está me atacando. Ele está contestando. De mim. O título da Inglaterra. Este outro aqui. Que é o. O rei da Noruega. Ele também está contestando. O reino da Inglaterra. Então no caso. Qualquer um dos dois ganhar. Eles vão. Tomar a minha coroa. Que não é nada interessante. Estes outros. Estes outros pontos importantes. Do reinado. É que. Este aqui no caso. Eu posso criar. Títulos novos. No caso. Eu posso criar. Três títulos novos. Colocando. O mouse em cima. De criar. Diz. O que eu preciso. Para criar eles. No caso. É 200 de ouro. Eu tenho 78. Então eu não posso criar. Por esse motivo. Aqui. Neste outro. Menu. Ele. Ele. Mostra. Um outro problema. Que eu tenho que tratar. Que é. Um. Filho. Sem terras. Isso é um problema. Na minha. Na minha. Forma de reinado. No caso. É um problema. Com o cuidado. Resolvendo isso. Eu posso. Abrir na. Diplomacia com ele. E garantir. Um título de terra. No caso. Eu vou dar um condado. Para ele. Esse aqui mesmo. Só que ele tem terra. Pronto. Deu um condado para ele. Ele agora é um cond. Continuo com esse problema. Por quê? Porque eu tenho. Outro. Filho. Que também não tem terra. Vou dar um condado para ele. Pronto. Terminou. Ter todos os meus filhos agora. Que tem idade. Tem terra. Aqui. Eu preciso pegar uma ambição. Que é essa bolinha aqui. Que no caso. Eu tenho. Três ambições disponíveis. Essa aqui é. Que eu preciso ficar rico. E embaixo. Você pode perceber. Que vários. Diversos meninos do jogo. Tem essa. Essa. Esse empecilho. Que é. A condição de sucesso. Para que isso seja verdade. Eu preciso ter 500 de ouro. Para. Validar essa ambição. Para que essa ambição. Seja. Sucedida. Tá tudo bem. É. Preciso. Eu tenho outras ambições. Como. Essa. É. De. Ser um virtuoso. Eu preciso ter 300 de piri. Que é esse menu aqui. Que eu já disse. Para que serve. E. Exaltado. Sobre os homens. Que é. Que eu preciso ter mim. Me emprestiro. Por incrível que pareça. O mais fácil de ser alcançado. É realmente esse. Por quê? Porque eu já sou em guerra. E guerra dá prestigio. Por incrível que pareça. O jogo. Ele. É. Para quem está acostumado. Com Total Arm. Ou então. Com Civilization. Para sua tristeza. Esse jogo não é em turnos. Ele é passado. Dia. Após dia. No caso. Ele começa aqui. No dia 15 de setembro. Na Stanford Bridge. Na campanha do Stanford Bridge. Começa no dia 15 de setembro. De 166. E vai passando os dias. Conforme. Eu avanço aqui. Ou pauso o jogo. Eu também posso fazer avançar. Rapidamente. Ou. Deixar mais novo. No caso. Existe um. Vocês podem perceber. Estes. Que são as tropas de exércitos. Existe essa tropa aqui. Que é um. Rei. É. A tropa. Do duque da Normandia. E existe essa tropa aqui. Que é a dos nordos. É as duas guerras. Estes dois estão me invadindo ao mesmo tempo. E perceba agora. E percebam agora. Que. Um pedaço aqui da. Escócia. Ficou vermelho. Vamos ver se eles tem aliados. Sim. Ó. Observe que o Rei William. Conseguiu um aliado. Que é o Conde Robbrett. Bom. Aqui embaixo. No mapa. Você consegue. Ter acesso a algumas informações. Do próprio mapa. Aqui no caso. É o terreno. É o mapa geológico. Esse aqui. É o mapa de. Reinos independentes. Com o mapa de informações. Clomáticas. No caso. Fica vermelho. Se tiver em guerra. Amarelo. Se tiver em tensão. E aqui no lado. Preto. Não é sem opinião. Verde. É. Opinião boa. Boas relações. Que você pode perceber também. Que nem todos são verdes. Fortes. Porque. É. Essas relações. Dentro do país. É. Explícitas são as relações. Que eu tenho com. Os meus próprios assaltos. Que algumas são melhores. E outras são piores. Por exemplo. Com esse Duke. Que é um pouco pior. Que com o resto. Né. Isso. Enquanto está verde. É. Diz que ainda está boa a relação. Que é o mapa religioso. O mapa das culturas. E o mapa econômico. Quem está bem. De onde? Quem não está. E o mapa. Dejur. Eu vou explicar agora. O que é esse Dejur. Que é um ponto. Importante no jogo. Ele significa exatamente. De direito. É o. O que é. É um território. De direito. Basicamente. O Dejur. Vai mostrar. Ducados. De direito. Nessa visão de mapa. Mas o Dejur. Ele alcança. Desde educados. Até reinos. E impérios. Por exemplo. Você pode perceber. Que aqui. Embaixo. Ficou. Linhas fortes. Ficou. Linhas fortes. Quando eu coloquei. Meus filhos. Para serem administradores. Por quê? Essas linhas fortes. Elas separam. Administrações. Maiores. Como. Esses dois. São independentes. De educado. Eles são. Uma administração maior. Apenas. Do meu. Do conde. Que eu coloquei. Que eu no caso. É um filho. Ele ficou. Separado dos outros. Mas não significa. Que ele é um condado. Separado. De algum educado. No caso. Dessa administração. É. Mas. Se você clicar aqui. No condado de Devon. Você pode perceber. Que o condado de Devon. Controla. A cidade de Álora. Cidade de. Axminster. E o bispado de Exeter. Mas. Se você selecionar aqui. Dejur. Você vai perceber. Aqui em cima. Que aparece. Em outras. Outras bandeirinhas. Dele assim. O condado de Devon. Ele é. Inferior. Ele é. De direito. Inferior. Ao educado de Cornwall. Que no caso. Faz parte. Desses. Dois. Desses. Desses. Dois. Territórios. O porquê. Que eles. Não existem. Porque eu preciso. Criá-los com dinheiro. Aqui ó. Do caso de Cornwall. Assim que eu criar. Eu vou ter esse título. Posso dar por alguém. Inclusive. Para o meu filho. E essa divisão aqui. Vai desaparecer. E é muito importante. É. Cuidar desses. Dejer. Porque eles. Inclusive. São motivos de guerra. De tomar. De tomar território. É. Por direito. No caso. Dejer. Esse fundado. Não pertence à Inglaterra. E sim ao reino de Gales. Mas. No caso. Está. Sobre o meu poder. Mas. Por direito. Ele pertence. Ao reino de Gales. Que. Você pode perceber. Que está todo separado. Essas. Essas linhas aqui. Como você deve ter percebido. Intuitivamente. Separam. Os países. Ou os reinos independentes. Se chama. A. A. Irlanda. Por exemplo. É toda separada. Ela não é unificada. Como a Inglaterra. É aqui. Para a Gala. Que também não é unificada. No caso. Quem possuir. A coroa. De Gales. Também possui. O direito. De controlar. Esse território. Que. Está submisso. Ao rei. Ao imperador. Da Britânia. Que no caso. Não existe. Mas. Caso existisse. Ele teria. Dejur. Que ele teria o poder. Por direito. De todo. Esse território. Então. Como vocês podem. É. Para ficar mais rápido. E lógico. Aqui. O condado. Fica dentro do. Ducado. Fica dentro do. Reino. Fica dentro do. Império. Assim. Funciona. Os outros países. Por exemplo. Aqui. O Egito. Valeu. O Sheikodom. É. Equivalente. A um. Condado. Por direito. Dejur. Ele é. Submisto. Ao Ducado. De Azuane. Por sua vez. Ao sultanato. De Fatimidi. Que no caso. É a coroa do Egito. Dentro. E. Que fica dentro. Do Império Árabe. Que é. O maior império do jogo. O Império. O Império Árabe. Tem dentro dele. Diversas corolas. Que é o. Sultanato Zeríbe. Que muda. Aliás. Muda o nome. De acordo com. A cultura de que o controla. É. No caso aqui. Você pode clicar. Para ver o que é. Aqui. É o. Sultanato Zeríbe. Que caso você seja. De uma cultura. Ocidental. Uma cultura europeia. Isso aqui. Vira o reino da Arábe. Voltando aqui. Tem o reino da Arábe. Esse está vermelho. É porque esse título. Não existe. Então. O sultanato Zeríbe. É o reino do Egito. O reino de Jerusalém. Também não existe. Aqui. O sultanato de Almoravide. Que caso você. Que aqui. Quase nem desaparece. O nome dele. É o nome de Mauretani. Etc. De acordo com os meus. Problemas internos. Aqui. Eu estou em uma guerra. E para resolver essa guerra. Eu preciso. Tretar. 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 O primeiro mostra os homens que eu tenho levantado. Eles estão já em uma tropa de combate. Que eles estão expritsos no mapa. O do meio. É o. Que. Está expritsos. O número. De soldados que eu consigo ainda levantar. E o último. É a capacidade total. Que eu consigo. Caso eu tenha. O número. A capacidade máxima para recrutar. Eu posso recrutar mais dois mil homens. Neste caso. Então eu vou recrutar aqui. Mais dois mil homens. E eles foram recrutados. Nesses dois. Condados. Para todo poder virou. Esses. Icones aqui em cima. Controlam a administração do jogo. Como eu já disse. Aqui controla o seu. Conselho. Como vocês podem perceber. Cada um tem um personagem diferente. E alguns deles. São meus próprios assalos. Como esse aqui é um duplo. Esse aqui é um barão. Esse aqui. É um prefeito. Não. Esses dois são prefeitos. Mas prefeito e barão. É que valeu. É o mesmo. Eu vou apontar. O novo. O novo. O novo. Kurt Chaplin. Esse Kurt Chaplin. É basicamente. O meu conselheiro religioso. Ou. Científico. Naquela época. Era. Bastante. Era. Bastante relacionado. Esses dois conceitos. De religioso. E tecnológico. O que lidera. Cada um desses. É liderado por. Uma dessas. Desses atributos. No caso. É muito interessante. Você escolher o maior. No caso. É esse bispo aqui. Mas. Ele é esse. Não. Ele não é. Então eu vou escolher. Esse bispo aqui mesmo. Para administrar a minha cidade. Aqui eu posso administrar minhas leis. Tanto a lei de taxas. Como a lei de. Controle de exército. Se eu deixar no mínimo. Os meus. Vassalos terão maior controle. Maior parcela. De controle do exército. Se eu deixar no máximo. Eu terei. Meus vassalos não. Assim como funcionar as taxas. O que. Pode. Cada uma. Tanto no máximo. Quanto no mínimo. Tem sua vantagem e desvantagem. Pois. Se você deixar as taxas no máximo. Aumentam. É. A tensão. Dos seus vassalos com você. Eles não vão gostar disso. E. Também aumenta. O seu poder econômico. E. E. Também. Diminui. A. Diminui. O poder econômico. Do seu vassalo. O que influi. Em ele não ter dinheiro. Para conseguir sustentar. As guerras. E nem evoluir. O próprio. Território. Que ele mesmo controla. Se você deixar no mínimo. Ele tem essa maior autonomia. Porém. Você tem. Menor controle. Sobre o seu território. É. Você pode controlar. Tanto. Da igreja. Quanto. Das cidades. Quanto. Dos fios. Que são os baronatos. Que no caso. São representados por castelos. Aqui. Se você ficar no. No condado. A autoridade da coroa. Influi exatamente. No autoritarismo. Do seu país. Do seu. Da sua coroa. Do seu reinado. No caso. Que é a coroa da Inglaterra. No alto. Eu tenho. Uma maior. Um maior. Controle. Do meu país. O que pode ser vantajoso. Ou não. É. Se você colocar o mouse em cima. Cada um desses. Explica. O que. Qual a influência disso. E. O que. Você precisa ter. Para colocar nesse. Nessa opção. Olha lá. Ele. É. Se eu deixar a coroa no alto. Por exemplo. É. Embaixo. Aqui. High Crow Authority. Aparece a descrição. Do que acontece. Embaixo. Aparecem os efeitos. Que é o que é mais interessante. Para você saber. Os títulos de vassalos. Não podem mais passar. Para fora do seu reino. Porque. Digamos assim. Digamos que. Um conde meu. No caso. Pode ser meu filho. Case com uma francesa. De forma matrilíaca. É. O filho dele. Vai ser dele. Tanto dessa francesa. Quanto. O meu filho. Óbvio a mim. Se a sua francesa. Controlar alguma terra. Caso. O meu filho. Seja. Matrilíaca. É. Fruto de um casamento. Matrilíaca. Ou seja. Ele não seja. Da minha dinastia. Porque. Os casamentos. No caso. Podem ser. Tanto. Matrilíaca. Que é o normal. Quanto. Matrilíaca. No caso. O filho. Leva o nome da mulher. Se você. Bom. É que ele não é mais. Ele não faz parte. Mas me é curto. Isso eu não posso comandar. Mas eu posso. Por exemplo. Comandar esse. Esse meu filho. Que faz parte da minha curte. Então por exemplo. Aqui. Arrumar um. Noivado. Eu posso. Selecionar. Noivados. Matrilíaca. Por exemplo. Posso fazer o noivado. Do meu filho. E com esconder. O filho deles. Quando o meu filho. Pegar a idade. No caso. Um que vem. É 16. Para cima. Ele é o adulto. Quando o meu filho. Pegar a idade. O filho dele. Dele. Com a esposa dele. No caso. Para o Matrilíaca. Leva o nome da esposa. E não do meu filho. Isso é totalmente. É. Totalmente. Desinteressante. Para mim. Mas em alguns casos. Pode ser interessante. O poder alto da coroa. Impede. Que no caso. O herdeiro. Digamos. Aquele hipotético. Deste. No tudo. Com alguma. Francesa. Seja. É. Seja. Francesa. Esse título. Não pode passar. Para a França. De forma. Hereditária. Herdando. A coroa. Ele não pode passar. Para outro reino. Apenas um reino. Isso é interessante. Mas você deve. Também. Verificar. Os outros pontos. Modificadores. Eu aumento. Bastante. O meu poder. Sobre o exército. Leaving. No caso. É. É. O tamanho. Da tropa. Das tropas. Que eu posso levantar. Sobre. O meu. Comando. Mas também. Diminui um pouco. A opinião. Dos vassalos. Que é a opinião diplomática. Dos vassalos. No caso. Se eu. Viver. Nessa aba. Eu posso ver. Os meus vassalos. E aqui. Nesse quadrado. Eu posso ver. A opinião deles. E. Os modificadores. A opinião deles. O que é muito importante. Para a diplomacia. Deste jogo. Se eu colocar aqui. Na ordem de opinião. Os vassalos. Que mais gostam de mim. E os vassalos. Que menos gostam de mim. No caso. Eu sou um rei. Bastante. Que os meus vassalos gostam muito. Que o menor é 49. O que é um bom mundo. Aqui os modificadores. Ele não gosta de mim. Porque o meu reinado foi curto. E porque eu tenho. Um médio poder da coroa. Da menos 10. Se eu tivesse um alto. Poder da coroa. Da menos 20. Criaria um pouco mais de tensão. Nas minhas diplomacias. Com os meus vassalos. Bom. Depois. As tecnologias. Elas vão avançando. De acordo com. O estudo do seu reino. Aqui no caso. Ela avança. Ela quase. 0,1. Por mês. Assim que você adquirir. Esses pontos. Você pode ver aqui em cima. O quanto. Ou você pode ver. Nesse botão aqui. O quanto precisa. Para evoluir. Essa tecnologia. Ou para terminar. De evoluir. Essa tecnologia. No caso. Aqui com os 333. Eu tenho 0. Porque eu acabei de começar. o jogo. Não completei. Nem um mês. Se você colocar o mouse. Em cima. Você vê. Os efeitos dela. É bastante. Auto explicativo. Não tem muito. De fato. Para entender. O que eles fazem. Que é a aba militar. Que é a treta. A guerra. Nesse jogo. É uma coisa. Um pouco. Tanto. Quanto. Complicada. Por exemplo. Eu tenho essa tropa. De 2011. Eu vou juntá-las. Todos. Num exército. Só. Eu vou balanceá-las. Para que elas fiquem uniformes. As três frentes. Porque as guerras são baseadas em três frentes. Nesse jogo. E vou atacá-los. Atacar esse outro exército. Que está me invadindo. Muita coisa influi. Ao atacar um exército. Por exemplo. O terreno. O terreno. Caso seja uma floresta. Caso tenha algum rio. Tudo isso. Dá um bônus. Ou de defesa. Ou de ataque. Mas quase sempre. De defesa. Bônus bônus. No caso. Como um país. Que tem. Florestas. E rios. Ele é bem complicado. De atacar. Vou demonstrar para vocês. Vamos ver. Eu vou soltar o ponto aqui. Ele demora um tempo. Para sair de um dado para o outro. Apareceu um aviso importante. Ele pausa o jogo. No single player. Pelo menos assim que aparece o jogo. Eu tenho um novo herdeiro. Se o seu personagem morrer. Você vai jogar com o príncipe. Godwin. Que é o príncipe que eu escolhi. Aqui no caso desses. Que é um vassalo meu. Eu vou jogar com ele. E ele vai herdar o meu hino. Dependendo da minha linha. Agora eu tenho um outro novo herdeiro. Que é um dos. Meu hernão. Tô. Apertando mais ou menos. Ou esse mais ou esse menos. Você acelera um pouco os outros. Deixa ele ir rápido. Pá. Aconteceu. Aconteceu algo meio da batalha. Que foi alguma manobra de batalha. Que me deu uma vantagem na batalha. Acontece. Eu sou numa guerra. Bom. Ao contrário. Eu fico patiando. Eu tive uma penalidade. Eu tive uma penalidade. No poderio do meu ataque. Porque. Eu estou cruzando o rio para atacar. O que dá menos 10. Para minha infantaria. Menos 15. Para minha infantaria pesada. Menos 15 para o trick cake. E dá bastante penalidade para as minhas. Cavalarias também. Um detalhe importante. Que eu esqueci de mencionar. Editando o vídeo. É. Esses dois ícones. Aqui em cima. Debaixo dos tópicos importantes. Da administração. São relações diplomáticas. Que os outros NPCs. Estão dizendo para você. Aí no caso. Esses dois ícones. De. Que no caso. Parecem dois anéis. É uma aliança. E no caso. Essas eram. Duas requisições. De casamento. Que ele. Que esses dois. Monarcas. No caso. Estão enviando. Para mim. Que provavelmente. É para casar. Algum. Filho meu. NPC. Que está na minha corte. Com algum da corte deles. Ou com. Eles mesmo. No caso. Esses ícones. De relações diplomáticas. Aparecem ali. Eu vou acelerar. Eu ganhei. A batalha. É. Várias coisas influem na batalha. Como. As tecnologias. As tecnologias de batalha. Que no caso da Inglaterra. São um pouco altas. Para o começo do jogo. O tipo. De soldado que eu tenho. E o tipo de soldado. E essas tecnologias. Que o meu inimigo tem. E ao final da batalha. Vocês podem perceber. Que o exército dele. Não some. O exército dele. Foge. Que é o tanto que fugiu. Essa bainha. Do lado do número. Demonstra. A moral. Que o exército ficou. Quando o exército. Perde a moral. No meio da batalha. Ele foge. Então é interessante. Você lutar sempre. Quando. A. Moral. Se tiver algo. Assim. Como no caso. Ele fugiu. Com a moral baixa. Eu vou atrás dele. Assim que ele chegar lá. Eu chego também. Continuo a batalha. Bom. Fora. As batalhas. Eu tenho. Aqui. A minha aba de intrigas. Onde eu posso. Tomar algumas decisões. Como ter uma festa. Presentear um debutante. Invitar um. Nobre. Para a corte. Esses três aqui. Basicamente. São para. Adquirir membros. Da minha corte. Que vocês vão ver. Depois. O que fazem. Eu posso. Expulsar os judeus. Deutinho. Eu posso. Fundar também. O império. Aqui nesse. Na cintia aviação. Explica. O que é necessário. Para eu fundar o império. Preciso ter. Preciso ter. Oito mil. De prestígio. E. Pelo menos. Um. Daqueles dois. Olha lá. O tamanho. De coroa. Centio e oitenta. Ou ter três. Coroas de rei. Eu posso ter várias. Vocês podem. Ver aqui. Eu tenho várias. Várias de conde. Eu tenho várias de conde. Eu tenho que ver o que é direito. Posso ter várias de conde. Eu tenho que ver o que é direito. Eu tenho que ver o que é direito. Eu tenho que ver o que é direito. Temos a aba da religião. A aba da religião. Tem a moral. Que a. Que influi basicamente na. Força com que a religião se espalha. No caso. Eu sou católico. E estou bem longe. De alguma outra religião. Aqui eu posso apontar os sucessores. No ranking. Dos bispos. E no caso. Estiver mais acima no ranking. Vai ser novo o Papa. Quando este Papa morrer. Esse aqui é o valor de. De polacia que eu tenho com o Papa. O Papa no caso. Não gosta muito. O que também é auto-explicativo. Se você colocar o mal. Em cima. Para declarar guerras. Não é simplesmente. Pegar meu exército. E atacar o território inimigo. Eu preciso declarar. Pela. Pela diplomacia. Primeiro. Ao clicar aqui. Com o botão direito. No menu das diplomacias. Vocês podem perceber. Que o declarar guerra. Está em cinza. Por que? Porque eu não posso declarar guerra. Se você colocar o mal. Em cima. Você pode saber o motivo. O primeiro. O primeiro motivo. De eu não poder declarar guerra. É que eu não tenho casos belli. O que é o casos belli. O casos belli. É o motivo que eu tenho. Para declarar essa guerra. E tomar no caso. Esse território. Descarga. Por que que eu não tenho um caso. Eu não tenho um motivo. Para tomar essa guerra. Esse território. Para declarar a guerra. Para tomar esse território. Por que? Porque na verdade. Esse território. Ele não tem por que ser meu. Esse é basicamente. O ponto chato. Tem diversos motivos. Que te dão casos belli. De declarar guerra. O mais básico. É você ter. O de jure. No território dele. No caso. O de jure. É o de direito. No caso. O território dele. Ser seu por direito. Você pode adquirir. De diversas maneiras. Você pode mandar o seu chanceler. Fabricar claims. Que é. Documentos. No caso. Faz com que você. Tenha o direito dessas terras. Claims. No caso. São reclamações. É para você reclamar a terra. Volta lá. A verdade. Clamacia. Ou. Por. Conquestra. Que algumas religiões tem. Conquista. Algumas religiões tem por. Ou religiões e culturas tem. A conquista. Por padrão. No caso. O anglo-saxões católicos não tem. Ou por motivo religioso. No caso. Se ele for de outra religião. Eu posso declarar a guerra santa. Contra ele. E entrar em guerra. Do mesmo jeito. Outro motivo. Do por que eu não posso declarar a guerra. É. Porque. Eu tenho. Exército levantado. Então. Eu não posso declarar a guerra. Neste jogo. Se eu tiver. Oita. Estou travando tudo. Se eu tiver o exército levantado. No caso. Eu tenho três tropas. Essas de 8 mil. E essas de 400. E uma de 200. Eu tenho que. Vou. Des. Eu tenho que. Mandar de volta. Todos esses homens. Antes de poder declarar a guerra. Bom. É isso. Aqui eu. Dei para vocês. Uma. Introduçãozinha. Do jogo. Vocês podem perceber. Que é um jogo bem complicado. Esse aqui. Não vai. Deixar já jogando. Plenamente. O jogo. Mais vai dar para vocês. Uma base. Como jogar. Este jogo. Espero ter ajudado. Caso seja possível. Eu farei outros vídeos. Explicando. É. Pontos mais específicos. Do jogo. Enquanto isso. Eu vou colocar. Apenas. A introdução. Para vocês conseguirem. Uma luz. Aí.